E aí gente, hoje eu estou de violão, percussão, guitarra, vou mostrar pra vocês aqui Estou com violão, estou com meu chão de boxe que eu faço todo mundo Estou usando aqui o Maneia Lua, meu set de pedal normal, guitarra e meu pedazinho ali mesmo Se quiser aprender como tocar violão, como tocar guitarra, como trabalhar ritmo, fazer guitarra base, fazer violão base Solar, enfim, acompanhar uma cantora, entre em contato comigo que eu vou te ensinar a tocar guitarra, violão E fazer com que tu realize o teu sonho de tocar guitarra Agora eu vou jantar, valeu, intervalinho